Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro e estou iniciando para vocês mais um vídeo para o canal. E hoje, rapaziada, eu estou aqui com o meu fuscão aqui em casa, ó, aqui com o meu fuscão. Ô galera, antes de começar o vídeo, vocês já devem estar me perguntando aonde está o gol amarelo, o meu gol novo. Então, já já eu vou explicar para vocês, mas antes eu queria mostrar para vocês aqui, ó, que saiu uma nova atualização aqui no Rebaixado de Elite Brasil, colocaram aqui mais coisas na cidade, mas adicionaram mais casas, mais móveis e tal, colocaram até esses ícones aqui de festa junina, inclusive um Feliz São João a todos. E colocaram também essas estaquinhas de madeira aqui, ó, que usam para acender a fogueira, colocaram um monte de bandeira, pipa, olha. E é isso. Então, rapaziada, agora eu vou explicar para vocês sobre o Gol G2 novo. Vocês lembram que nos últimos vídeos, ele estava com o câmbio de terceira marcha ruim, né? O câmbio de terceira marcha ruim, que estava difícil colocar a terceira marcha nele, então eu levei ele numa oficina para eles poderem arrumar isso, mas não naquela oficina ali, ó, não é naquela oficina, é em outra que me cobraram por consertar o câmbio por só R$ 85,00, então eu aceitei. Mas não é aquela oficina ali, não, é outra oficina. Mas então, rapaziada, hoje aqui nesse vídeo, um amigo meu, o Ricardo, chamou eu para ir na casa dele, para a gente curtir um pouco, falar os vezes das coisas, e ele falou que os outros amigos dele, o Renan, o Hugo e o Matheus, estão lá também na casa dele, e eles me chamaram também para ir lá. Então, vamos pegar o Fuscão, vamos ver se ele está bonzinho, para a gente ir, né? Então, vamos ver aqui. Eu vou abrir o motor dele, só para ver. Só para ver aqui. É, deve estar bonzinho. Vamos olhar para ver se liga, vamos tentar ligar. Funcionar agora, funcionar ele só para poder ir. Ligou. Beleza, está funcionando. Fechar aqui. Pronto. Então, partiu a casa do Ricardo. Acho que eu vou passar lá no posto e abastecê-lo. Vamos ver. Pô, só um pouquinho, né, para completar. Caso se hoje eu for usar ele um pouco. Então, vamos lá. Bora. Vou passar aqui no posto só para abastecer. Colocar aqui. Aqui. Vou desligar aqui. Vou colocar aqui uns 10. Não, 100, aí fica 20. Então, rapaziada, eu vou esperar abastecer aqui. Já volto aí com vocês. Aí, rapaziada, como vocês estão vendo, já deu 20 litros. Então, agora partiu. Ó, abasteceu tudo, ó. Agora ele solta bastante fogo. Então, vou mostrar o novo escape dele para os caras lá. Para eles poderem ver. Então, vamos embora. Vou dar uma espocada aqui. Para cá agora. Ali, a casa deles ali, rapaziada. Está até com o portão aberto. Vamos lá. Vira para cá. Eita. Vira para caramba. E aí, pessoal. Opa, e aí, Pedrão. E aí, mano. Estaciona aqui do lado da minha salveira. Beleza. Para aqui. Ok. Desligar o motor. Agora vamos lá curtir com os amigos. Posso fechar aqui o portão? Pode. Fecha aí. Ok. Vim, galera. Deu um pouquinho de errozinho aqui de gravação. Mas já estou aqui de volta. E aí, Ricardo. E aí, Pedro. Tudo bom? Tudo, mano. E você? Tranquilo. Eu resolvi chamar você aqui. Conhecemos três amigos novos. Para a gente curtir um pouco aqui na minha casa. Olá. Muito prazer. Eu sou o Matheus. Prazer. Sou o Pedro. Eu sou o Matheus. Eu sou o dono do Sassaveiro. Sério? Uhum. Legal. Olá. Prazer. Eu sou o Hugo. Uhum. Prazer, Pedro. Eu sou o dono desse Santana. Legal. E eu? Muito prazer. Prazer. Qual que é o seu nome? Renan. O dono desse Chevette. Hum. Bonito, hein? Tranquilo. Tudo certo. Então, mas, ô Ricardo. O que que a gente vai fazer? Então, que tal a gente entrar lá pra dentro, assistir um jogo? Tanto faz. Jogar um pouco. Fazer um estourar uma boca. Ou fazer um churrasco aqui. Depois vocês decidem. Hum. Tudo bem, então. Tranquilo. Depois a gente vai mexer nos carros. Bora. Bora. Então, vamos lá pra dentro nos divertir um pouco. Aí depois a gente volta aqui. Então tá, vamos lá. Rapaziada, nós vamos lá fazer uns negócios. E já já eu volto com vocês. Voltamos aí, rapaziada. Aí agora nós vamos começar a mexer nos carros, hein? Vamos ver aqui uns negócios. Ô, Pedro. Ui. Quer que eu te apresente o meu carro? Quero, Ricardo. Qual que é o seu carro? Esse aqui, ó. O Gol G2 vermelho. Mano, é bonito demais, né? Rapaz. Gostei. Você gostou, mano? Gostei. O que que tem demais nesse seu Gol aí? Ó, eu vou abrir as portas aqui só pra você dar uma olhada. Eu coloquei som nas portas, olha. E coloquei som no porta-malas também, ó. Vou mostrar aqui. Aí, ó. Mano. Meus parabéns. O som ficou combinando com a cor do seu Gol. Ficou mesmo. Quer dar uma acelerada nele? Por quê? Ele tem alguma coisa de especial em aceleração também? Tem. O quê? Ele solta fumaça em umas pequenas labaredas de fogo. Quando você corta, gira o dele. Sério? Uhum. Acelerei. Tá, beleza. Ligar aqui? Ligou. Começa a acelerar. Tá. Caraca, mano. Solta fumaça e depois umas labaredinhas. Raiz, sim. Mano, eu gostei muito de seu Gol. Meus parabéns. Esse Gol aqui você comprou quando, ô Ricardo? Bom, numa época de dia que eu tinha 17 anos, meu primeiro carro foi esse. Primeira coisa que eu fiz nele, ele veio assim, todo vermelho. Coloquei umas rodas novas, pítex de preto. Coloquei em suft e adicionei os sons. Só isso. Mais nada. E ele tá assim até agora. Uhum. Meus parabéns. Dou nota 9 nesse Gol. Ficou top demais. Muito obrigada. Oi, Renan. Oi. Você poderia me mostrar o seu chevetão? É claro que posso. Olha. Bom, esse aqui é um chevette 73. Comprei ele quando eu tinha 17 anos também. A primeira coisa que eu fiz nele foi colocar um suft preto e essas rodas. Aí depois eu adicionei uns sons nele também. Colocou caixinha? Coloquei e além disso eu coloquei um motor dele. O motor dele é um motor de cinquentinha cavalos. Cinquenta cavalos? Uhum. Ó, vou mostrar o motor pra você. Caraca. Motor de cinquenta cavalos? Uhum. Cinquenta cavalos esse motor aí. O que você achou? Gostei pra caramba. Agora me mostra por dentro. Claro. Vou abrir as portas aqui pra você. Ó. Nossa. Interior de couro. É couro? Uhum. Interior de couro. Portas de... Ó, volante preto. Portas com som. Porta-malas também, ó. Mostra aí. Mostra que somzinho bonito, hein? Meus parabéns. Fechar aqui. Posso acelerar? Posso ver o ronco dele? Pode, claro. Toma a chave. Obrigado. Acelera aí e veja o que você gostou. Legal. Ele dá cortada? Dá sim, ó. Saiu umas pequenas fumacinhas. Saiu mesmo. E aí, o que você achou? Gostei pra caramba. Dou nota oito. Muito obrigado. De nada. O chefe é tão bonito e esse gol aqui tá top também. Olá, Hugo. Olá, mano. É, olá, Pedão. Eu sou o dono de Santana aqui. Como eu vou explicando pra você. Esse Santana, ele veio com essa cor verde aqui mesmo. Eu comprei ele quando eu tinha 19 anos. Sério? Uhum. Primeira coisa que eu fiz nele foi essas rodas e a suspensão a ar. Eu rebaixei ele. Depois eu coloquei esses insufites e som nas quatro portas e interior cinza. Caraca, mano. Posso ver? Pode. Olha. Nessa aqui eu vou fechar. Tá, beleza. Uou. Interior cinza. Prateado. Aí sim. Gostou? Gostei. Coloquei até um somzinho no porta-malas. Olha aqui também. Deixa eu só fechar as portas. Tá bom. Deixa eu ver. A luzinha combina com o negócio. Uhum. Gostei. Posso acelerar? Posso. Ele tem um ronco. Ele tem um ronco absurdo. Sério? Uhum. Eu coloquei um escape de duas ponteiras nele e uns especiamentos no motor. E agora o ronco dele ficou top pra caramba. Então tá bom. Deixa eu ver. Ficou top mesmo. Gostei. Parabéns. Muito obrigada. Vou lhe dar nota nove também. Esse Santana é muito top. Beleza. Muito obrigado. Passar bem. Passar bem pra você também. E... Oi, Matheus. Oi, Pedrão. Essa é a minha saveiro. Comprei ela quando eu tinha 15 anos. Faz um tempinho já. Aí eu rebaixei ela. Depois eu coloquei um sulfite preto. Essas rodas pretas com as fichas comadas. E eu tenho um grande som. Coloquei uma caixa de som enorme aqui nessa... Aqui na carroceria dela. Sério? Ó, vou tirar isso aqui. Nossa! Meu Deus do céu! Que som top! E a Nidice, ela abre essa capotinha aqui também, ó. Nossa! Dá pra tocar no paredão isso daí. Dá mesmo. Eu já fui no paredão com essa saveira aqui. Já fiz o maior show. Aí sim. Fechar aqui. Coloquei até somzinho na porta. E o interior é cinza. Cinza? Uou! Volante de Volkswagen, olha. Top! Parabéns. Ficou muito top. E olha só o motor. Posso te mostrar? Posso. Aqui. É o motor original da Saveiro? É original, só que com um novo câmbio. E também eu coloquei um novo escape. Sério? Uhum! Vem aqui na ponta. Vem aqui. Tô indo. Olha aí. Uou! Dá cortada? Dá. E além disso, solta bastante fogo. Na hora da cortada. Esse escape ficou top, hein? Dá umas cortadas aí. Parabéns. Nossa! Eu vou dar nota 10 pra vocês a ver. Ficou muito top demais. Muito obrigado. Aí, agora, gente. Vem aqui o 6-4. O quê? Eu vou mostrar pra vocês uma coisa lendária no meu fuscão. O que que é? Eu coloquei um escape 4-2. Capetinha. Sem abafador. E ele ficou estourando muito fogo. Sério? Uhum! Abre o motor aí. Abre aí, Ricardo. Tá. Abre. Pode começar a acelerar. Ó. Olha só. É cada pipoco forte que ele dá. Pode ir? Pode. Tá. Piga. Ele veio um susto daqui agora. Tá. 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 Por quanto você comprou esse escapamento? Comprei por 120. Mas ficou top mesmo? Ficou. Fecha aí, por favor, Ricardo. Obrigado. Vou vir aqui. Vocês gostaram do meu fuscão? Gostamos. E, Pedro, eu e os outros três aqui, combinamos de fazer uma coisa. O quê? É uma surpresa. A gente quer que você vá lá fora e volta quando a gente te chamar. Tá bom. E o que é surpresa? Não podemos falar por causa que é surpresa. A gente só quer que você vá lá fora e na hora que estiver tudo pronto, você vem, a gente chama e você olha o que você achou. Tá. Então, eu vou ter que ir lá fora agora? Vai sim. Vai lá. Tá bom. Olha lá, rapaziada. Eles vão fazer uma surpresa pra mim e eu vou ficar aqui esperando. Eu já volto com vocês aí. Quando a surpresa ficar pronta, eu vou mostrar pra vocês também. A surpresa tá pronta? Não, ainda não. Espera mais um pouco. Tudo pronto? Não. Falta só mais uns dez minutinhos aí você vem. Tá bom. Agora tá pronto? Tá. Pode entrar. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Mãe, mas não mudou nada? Não, é por causa que a gente veio mostrar pra você uma coisa. O que? Ó, você está vendo que todos os nossos carros estão abertos com porta, aberta até o porta-malas com som, não é mesmo? Sim, mas e a surpresa? A surpresa tá aqui no seu Fusca. O que que é? O que que é? Quer ver o que que é? Uhum. Abre a porta dele. Tá. Vou abrir, então. O que? Não, não é possível. Vocês colocaram som no meu Fusca? Uhum. Colocamos o som instalado na sua porta. Só nas portas, por causa que a gente não encontrou uma caixinha pra colocar no seu porta-malas. Nossa! Som da hora. Rapaziada, não entendo por que que vocês fizeram isso. Eu nunca fiz nada de bom pra vocês. Não, mas a gente só quer agradecer pela sua amizade e pelo apoio que você deu pra gente hoje aqui na casa do Ricardo. Ah, legal. Ah, legal. Mano, eu gostei muito dessa surpresa. Nós também vamos partir daqui a pouco, só que como você vai embora, então, tchau, Pedrão. Não, eu não vou ainda. Eu quero agradecer muito a vocês. Eu filmei tudo isso aqui, tá lá no meu canal, depois vocês passam lá. Tá bom, beleza. Então, ok. Vamos fechar nossos carros? Vamos? Pode deixar que eu fecho. Valeu, Pedrão. Valeu, Pedrão. Quem diz valeu é eu, porque vocês fizeram uma coisa muito agradável pro meu fuscão. Muito obrigado pra vocês todos. De nada, Pedrão. Um aqui. Já fechei essa aveira, agora deixa eu fechar o Santana. Fechei. Vou fechar o chevetão aqui agora. Fechei. Agora falta o golzão. Pronto, fechei. Muito obrigado, Pedrão. Agora fecha as portas do seu fusca, porque agora você vai embora, né? É, agora eu vou vazar mesmo. Deixa eu fechar aqui. Então, muito obrigado por vir aqui na minha casa. Não, muito obrigado a vocês por ter feito essas coisas em mim. O que você tá fazendo aí, Renata? Quer dizer, Ricardo, o que você tá fazendo aí? Nada, só tô mexendo no meu golzão. Fechar a porta dele aqui. Tá, beleza. Vou fechar aqui o fuscão. Fechou. Então, rapaziada, tchau pra vocês. Tchau, Pedrão. A gente se vê em breve. Nós também nos vemos em breve. Ricardo. Ligou o bichão? Vambora. Posso fechar aqui? Pode, só você ir. Tchau, tchau, galera. Tchau, mano. Até mais. A gente se vê. Tchau, Hugo. Falou. Falou, Matheus. Falou. Falou, Renan. Tchau, Pedrão. Tchau, Ricardo. Tchau, Ricardo. É nóis. É nóis, Pedrão. Tamo junto. Vambora, rapaziada. Colocaram o som no meu fusca. Gostei pra caramba. Ai, ai. Esses meus amigos vão ficar sempre marcados pra história. Pipocando aqui. Comentei aqui embaixo no vídeo, rapaziada, se vocês gostaram dos carros deles e tal. Eu curti pra caramba. Agora vamos voltar pra casa. Pipocando. Tá pipocando pra caramba. Chegando em casa, vou guardar o fusca no lugar dele. E em outro vídeo, rapaziada, eu vou fazer um vídeo depois, mostrando pra vocês onde que está o gol amarelo e levando ele de volta pra casa. Beleza, rapaziada? Vou parar o fuscão aqui. Só dar uma pipocada. Legal. Então, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito mesmo. Deixe um like no vídeo pra ajudar. Fortaleça bastante. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. E eu vou ficando por aqui com esse fuscão aqui. Agora com o som na porta. Agradeci muito os meus amigos por ter colocado o som na porta do meu fuscão. Em breve nós vamos ter mais coisas nesse fuscão e também no gol amarelo e tal. Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. E espero que vocês gostaram do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E compartilhem esse vídeo pra muitos amigos que vai dar uma grande força. E tchau. Até a próxima. Adeus, fuscão.